É isso mesmo, essa mulher foi apresentada na noite de domingo aqui na delegacia, a Vanderlei Ferreira, moradora do bairro Pantanal. Aqui ao meu lado vamos conversar agora com o delegado Alexandre Sermude, para falar dos procedimentos tomados em desfavor dela, que foi apreendida aí com ela, vários frascos de loló. Delegado, qual foi o procedimento tomado em desfavor da Vanderlei? A Vanderlei foi autuada em flagrante por crime contra a saúde pública, por estar em tese comercializando esses frascos lá no clube. Ela foi autuada, foi habitada a fiança, ela pagou a fiança e vai responder a liberdade. O que ela chegou a falar em depoimento, doutor, a respeito desses frascos de loló? Ela alegou que os frascos foram encontrados numa bolsa, né? Ela alegou que teria sido uma amiga dela, que teria emprestado, pedido para ela entrar com a bolsa, e nesse momento que foi feita a vistoria lá pelos seguranças, foi encontrado os frascos. Então ela alegou que os frascos não eram dela, eram sim de sua amiga. O Vanderlei já tinha passagem pela polícia? Não, não tinha nenhuma passagem. Agora a gente vai dar continuidade ao inquérito para poder verificar essa situação da amiga dela. Depois do pagamento de fiança, ela foi liberada, né? Exato, habitada a fiança, pagou e está em liberdade. Muito obrigado.